Salve, salve rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no canal Wagner MT600 Rapaziada, hoje nós estamos aqui com a presença do nosso amigo Vini, né mano? Do canal... Sabe, o canal é o Piquinês Vlog Piquinês Vlog, rapaziada Mano, ele tem essa Suzuki IS Olha aqui, rapaziada, chama Se liga nessa motoca, mano Que ano que é, Vini? 2006 2006? Caraca, mano Ela é o que? É 125, né? 125, né Rapaziada, como vocês podem ver, né mano? A motoca do mano tá bem apagadinha, né mano? Daí nós tava aqui tendo umas ideias aqui, mano O que você acha de dar um talento, né? Ô, bora, né mano? Você topa ou não? Ô, bora Então fechou, mano Mano, olha A carenagem dele tá bem riscada, assim, ó Eu acredito eu que com um polimento, uma lavagem Ela vai ficar bem mais top, tá ligado? E ele já tá adesivadinho aqui com o canal do MT600 Rapaziada Então, basicamente o vídeo de hoje é esse, mano A gente vai dar um talento na moto aqui E vocês vão acompanhar o passo a passo aí Do que a gente vai fazer pra deixar essa moto zera, mano Beleza? Então fique com a gente Então, agora Em 3, 2, 1 Vamos começar Dar um talentão na motoca Tá precisando fazer aquela manutenção na sua moto? Eu indico pra você Juliano Moto Se localiza ali na Avenida Curitiba Número 3060 No bairro Bom Retiro Tchau 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 Aparece Agora Faltam mais alguns detalhes pra gente fazer na moto Mas ainda já está quase pronta Então em 3, 2, 1 Vamos fazer um clipezão Da motoca Pra você Valeu Tchau. 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 Tchau.